Desfez da rapaziada, tratou todo mundo mal Deixou o sucesso subir sua mente, isso pra ele era normal Criticou a favela, foi morar no asfalto Deu rolê na zona sul, com o carro do ano Guardão de ouro, sempre se achava o número um O bagulho vai voltar, só não vai perder a linha Hoje sem conta duro na favela era cheio de barra Mas o bagulho vai voltar, só não vai perder a linha Hoje sem conta duro na favela era cheio de barra Hoje cada latinha, meu pobre não me lembrou Meus ricos me roubaram, eu sou exemplo, criança favela Humil de bem que eu sou MC Galo Não tenho escora, não sou padrinha do coru Já não fala mais, faz atenção, olho no peixe E tá no arquivo, outro no prato olhando de mão O bagulho vai voltar Hoje sem conta duro na favela era cheio de marro e de catarachinha O bagulho vai voltar, só não vai perder a linha Hoje sem conta duro na favela era cheio de marro e de catarachinha Se me pobre não me lembrou, se for rico me roubaram Sou exemplo, criança favela Humil de bem que eu sou MC Galo Não tenho escora, só padrinhado Coruja não fala mais, faz atenção Olho no peixe, tá no arquivo Outro no catarachinha animal O bagulho vai voltar, só não vai perder a linha Hoje sem conta duro na favela era cheio de barra Mas o bagulho vai voltar, só não vai perder a linha Hoje sem conta duro na favela era cheio de marro e de catarachinha Salta o pancada, o netinho, o sinal, o fuzil vai cantar Opa, isca de Nike e o galo de cantão O netinho, isca de fume, os alemão de pé no chão Voltando para a ilha de grande população Manda um alô pro meu pai, respeitador do morrão A lei é uma só, que não fique de boteira Assinou, roubou na ilha, vai na malha igual peneira Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Com os olhos vermelhos, sentado na calçada Compartilhei o beck com toda rapaziada Meus amigos de pé, companheiros de prato Eu hoje tô de pé, amanhã posso tá deitado A fila do movimento, dobrar o padeirão É que o produto é bom, que tava na promoção Verdura, movimento, é mesmo que marca, toca Seguindo a X-9, 3, morre pela boca Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Já tirei da polícia, já fui mais do que ladrão Já menti a cocaína e na cintura o 3-8 Na vida do crime não basta disposição Tem que ter cabeça feita, pra não ter tal confusão Malandro que é malandro, não anda esparrado Faz as paladas maloca e anda sempre de chavado Tem a pomar, o bode, pois tu tá empurralado Na ilha eu sou boba e na rocinha eu sou o galo Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Pode correr agora, pode correr agora Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Pareço estar livre, mas estou enchaulado Acordo todo dia, vejo o sol nascer quadrado Tô preso há cinco anos, tá chegando a minha hora E daqui de dentro, comando tudo lá fora Dentro da cadeia já tenho minha família Pra quem não me conhece, eu sou o copai da ilha E em brevemente estarei em liberdade Meu amigo de pé Eu sou o galo, humildade Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Pode correr agora, pra não correr na hora Se liga, alemão, seu arredo tá lá fora Só você, só você, só você, só você, só você, só você O seu arredo tá lá fora Leme, leme, leme o galo Leme, leme o galo O papai é sangue bão Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é demais Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é sagaz Estou aqui de coração, pra falar com humildade De um cara sangue bom e nosso amigo de verdade É um cara considerado em todo canto da cidade No movimento punk ele só manda realidade E quando eu falo da Rocinha, eu falo de coração Minha área preferida é roupa suja e o balão leme Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é demais Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é sagaz Sua corrente é forte, ele é negão Ele é da cor, não adianta criticar porque ele tem o seu valor E verde e rosa é a mangueira, a primeira estação E é claro, meu amigo, que o meu time é o negão A história do funk nunca iremos esquecer E meu cara MC Galo, esse rap é pra você Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é demais Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é sagaz O seu conceito é dez por todo canto do Brasil Em morros e favela, sua nota é sempre mil Cruzada Santa Marta, canta galinha o pavão Vindigal, boreal, formigazico e no miocão Se liga aí rapaziada, aqui não pode faltar É a favela da Rocinha, pois o galo mora lá Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é demais Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é sagaz Tua corrente é forte, ele é negão Ele é da cor, não adianta criticar Porque ele tem o seu valor E verde e rosa é a mangueira, a primeira estação E é claro, o dia em dia, que o meu time é o negão A história do funk, não queremos esquecer E meu cara MC Galo, esse rap é pra você Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é demais Oh oh oh, quem tem conceito perde a paz Oh oh oh, MC Galo é sagaz Soma você, Somo você, Somo você, Leni e o Galo Somo você, Somo você, Somo você, Somo você Solta �ita, leni, solta 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 Sopa, dedo, dedo,وا p trade a paz Cria da grande Rocinha, moleque esperto, cresceu na favela Porém tem becus e viela, um menino, um homem se formou Aprendeu a malícia da vida, pois tinha que lutar por ela Com atitude afro da pele, na vida louca virou professor A infância do garoto, ficou dentro da favela Porque quem vem de família humilde não tem o direito de sonhar Entre só poucas diversões, estava a pipa e o futebol Foi preciso ter muita luta, para sua estila brilhar Mas o moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir Mas o moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir Desenrolando o barato louco, logo tudo o moleque conquistou Seja o bonde chamou os amigos, como uma família se fez De resgate mostrou ser guerreiro, e a paz na favela chegou Tentaram entrar no seu caminho, por cima de tudo o moleque passou Do já tudo conquistou o respeito das crianças em admiração Sempre agindo com humildade, a comunidade o abraçou Um amigo na hora da paz, foi guerreiro na hora da guerra Contou com a proteção de Deus, paz se torna o chefe da favela O moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir Mas o moleque cresceu, lutou pra subir Foi na luta, foi na guerra pro seu trono assumir E não se mete, não se mete, sou funkeiro, não esquece Não se mete, não se mete, sou funkeiro, ninguém esquece Não se mete, não se mete, sou funkeiro, ninguém esquece Tchau!